E aí Boa noite gurizada, voltamos com Song of the Deep aqui no canal Tchnerd, simbora então Simbora, já deixa o like no vídeo também e já se inscrever aqui no canal Bom, comprei ali uma turbina mais potente aqui para o submarino Para pegar 300 quilômetros por segundo Não, não é para lá não, deixa eu dar uma olhada Mas é só, agora sim, toda banca, mas aqui não dá para passar Tem mais um osso lá, um osso para o peixe O cenário está muito bonito Aqui não tem como passar dessas paredes aqui Tipo um campo de força, algo assim Deixa eu insistir um pouco aqui para ver se quebra Não tem como passar aqui Não dá Não senhor Certo, vamos lá O jeito é, deixa eu dar mais uma olhada antes de sair desse lugar Agora que eu estou com o motor mais potente aqui para o submarino Vou poder acessar uns locais mais diferentes Esses bichos aqui são um inferno puro Vamos subir A presa Tem um local lá que não dá para ir É, lá vem aqueles trecos lá Solta Nas cegas aqui Certo Tem um velho sino de mergulho localizado entre as rochas Os fomores já haviam usado para navegar no labirinto das correntes submarinas profundas Mary se perguntava Se seu pai tivesse vindo para esse caminho Ele poderia ter usado um dos sinos de mergulho? Eis a questão, né? Eis a questão Eu vou Deixa eu ver Montei para cima É por aqui Vou dar uma olhada por aqui, né? Só que não Não dá por enquanto O jeito é subir Para cá não vai Vamos abrindo o mapa Vai, droga, droga Não tem como ir para lá Se recupere o motor Espera um pouquinho Ali Vamos ver Vamos ver o que vai dar Eu vou ter que tentar fazer a volta por aqui Espera aí Se agarrar nessa âncora Não tem como tirar Aquelas plantas Dali do baú Eita, bicharido Acho que o jeito é subir assim, né? Se Se isso aqui deixar, né? Deixa eu acabar da vez com essas pragas Para não incomodar mais Sobrou uma Ali Vamos recuperando folha um pouco E vamos subindo Vai, 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 vai Ali Que nem Homem-Aranha Cara, acho que Ah, tá Vai quebrar Vai quebrar De galho em galho Quer dizer De âncora em âncora, né? Tá ficando mais difícil As âncoras não estão aguentando muito a pressão Essa aqui Essa aqui acho que vai aguentar Vai, 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 vai Vai, motorzinho Beleza Escapando da corrente Nossa Tem mais lugar Esse tipo de game é muito legal Um antigo barco Bem velho aqui O cenário está espetacular Recife do esqueleto Meryn olhou através de quilômetros a quilômetros de navios afundados Ela tinha entrado no recife do esqueleto Quantos navios repousavam ali? Centenas Talvez milhares O pensamento lhe causou arrepios Mas ela sabia que em algum lugar entre aqueles navios destruídos Ela encontraria o berço O barco do seu pai O berço Boiando já na água aqui Certo, aqui não passa Aqui que vem esse Peraí que tem um companheiro aqui que tá Ah, vai fugir? Só que não Certo, vamos apanhar essa cabeça aqui então Aqui na estátua Veio o resto da turma Acabou o seu? O que é mais? Não, mas essa cabeça não é daqui Não é Da onde seria então? Peixe Opa Ah, cheio Peraí, mas Deixa eu deixar esse negócio aqui para cá O que que é isso? Onde que eu tenho que levar isso? Vou tentar arrumar, mas Mas não é daqui não Bom, em algum lugar eu tenho que colocar aquilo ali Não tem como passar aqui Não tem como passar aqui Preciso de algo que exploda isso aqui Vou dar uma olhada aqui para cima Bom, pelo menos isso aqui quebra Ah, aqui está Beleza, vamos lá Sai, sai, sai Já vou dar um jeitinho em vocês Deixar a mercadoria aqui Aqui vamos trocar de cabeça Aí Agora sim Pegar a nossa grana Pegar a nossa grana Ali Deu tempo Deu tempo Ué, o que que é isso? É uma mina aquática Estranho Estranho Por aqui Será que eu não posso Não posso enganchar Se eu pudesse Será que eu não tenho que cortar essa corrente aqui? Deixa eu dar uma olhada Ah, beleza Você afunda Quase que eu Que eu mesmo me acerto Ah, entendi Vamos lá Vamos levar o nosso balão Olha lá Um explosivo Explode, explode, explode Deixa eu pegar uma distância Ali, garoto Deixa eu ver Para cima Eu já fui Certo Tem Tem um Uma esmeralda aqui Eu acho que eu vou pegar mais daquilo Daquela Daquela Mina E eu vou levar lá para cima Para cá É Espera aí Certo É aqui mesmo Vem comigo Ali Ali Ai, a coisa ficou preta Salvar para garantir Tem que passar no meio disso aqui Ah, não precisa Ah, dá para explodir elas Opa Sim, está de boa Essa Essa Aleijou Ali tem mais um tesouro Para nós pegarmos Só que não, né Só que não Beleza Agora a gente pega Mais uns inimigos Ele foge O que será que é Essa cabeça de esqueleto Ali já era Ah, aqui está os Os carrascos Joguei lá Aquela Aquele Marisco Não sei para onde O que é Oxê Faiou Nosso Nosso arpão Nossa garra Cara, está saindo De meio Tudo que é lado Olha só Olha só Para garantir Deixa eu dar uma olhada Aqui Não sei se eu vou Passar aqui Bom, eu vou pegar Vou pegar Essa cabeça Aqui e vou levar Junto Para ver Se dá para usar Algum lugar Aqui para baixo Olha lá Tem um Ah, que pena Tá, eu vou tentar Trazer uma mina Para cá Só para ver O que vai dar Eu acho que vai dar Não é possível Não é possível Que não dê Vou lá fazer isso Ah, vem os metidos Deixa eu ver Que era mina mesmo Aqui Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui na parede Não passa, né Nossa, complicado Ah, filho da mãe Filho da mãe Olha Bom galera Eu vou encerrando por aqui Esse vídeo Se você gostou do vídeo Deixa um joinha aí E se inscreva Aqui no canal Então até a próxima Fui Tchau